o nosso querido amigo Beto Rossi. Seja bem-vindo, Beto. Boa noite. Boa noite, André. Parabéns. Boa noite. Falar primeiro sobre o teu serviço, o teu trabalho. Está espetacular como condução dos nossos pré-candidatos. Parabenizo a todos os pré-candidatos. A Cida agora que falou uma coisa que é muito importante, que é a união. A gente tem que ter união, sabe? Com certeza. A gente tem que objetivar o nosso Sérgio Sequim, o nosso Harrison, para a prefeitura no próximo ano e ver os nossos colegas dos lados e trabalhar em cima de todo esse objetivo, que é fazer uma boa bancada do nosso partido no próximo ano.